Nelsinho Oh, que apaixonado Olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim Quando vai se gritar Diz que quando acorda Todo dia seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu A mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar E mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina ainda sente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina ainda sente Menina ainda sente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco E o telefone do sucesso É 7187898023 É o Nelsinho galera Olha dentro dos meus olhos Olha dentro dos meus olhos E me contam as mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que quando acorda Todo dia seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar E vai Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina ainda sente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina ainda sente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco E mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina ainda sente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina ainda sente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco E é isso aí galera Tá na hora de beber Porque é uma Tá difícil, viu? Nelsinho Oh, que apaixonado Vamos beber Que o mar tá difícil, irmão Vamos beber Que o mar tá difícil Vamos beber Que o mar tá difícil, irmão Não fique em cima do muro Vamos beber Pra esquecer Aquela ingrata Quando chego no bar O garçom me pergunta Vai beber o que? Garçom tô angustiado Aqui acabado Pensando nela Meu Deus, por que? Entra dia e sai noite E eu lembrando E eu lembrando Da nossas brigas Por isso vou fazer De tudo pra não sofrer E só curtir a vida Vai! Vamos beber Que o mar tá difícil, irmão Vamos beber Vamos beber Que o mar tá difícil Vamos beber Que o mar tá difícil, irmão Vamos beber Que o mar tá difícil Não fique em cima do muro Vamos beber Pra esquecer Aquela ingrata Portal do Arrocha Quando chego em casa Cheio de problemas Minha mulher tá uma fera Peço que me dê um timing Pra não brigar com ela Sem paciência Ela me manda embora Sem querer me escutar Daí eu saio pra rua E vou beber Sem ter hora de chegar Vamos beber Que o mar tá difícil, irmão Vamos beber Que o mar tá difícil E vamos beber Vamos simbó Que o mar tá difícil, irmão Vamos beber Que o mar tá difícil, irmão Vem comigo Não fique em cima do muro Vamos beber Pra esquecer Aquela ingrata Eu tô sozinho Me adota Me adota Tô carente Mas tem que ser urgente Que eu tô assim pra namorar No cinema Na casa dos amigos Sempre fico de vela Olhando o povo se beijar Não, eu não aguento mais ficar solteiro na balada Sem ter ninguém pra me amar Mas com todas que eu me envolvo Eu sempre quebro a cara Não acho uma pra casar Tô querendo corpo a corpo Quero dormir de coxinha Tô querendo caso sério Me tire dessa vida Na balada tá difícil Só fico com piriguete Me usou, me jogou fora Igual garrafa pet Eu tô querendo corpo a corpo Quero dormir de coxinha Tô querendo caso sério Me tire dessa vida Na balada tá difícil Só fico com piriguete Me usou, me jogou fora Igual garrafa pet Telefone pra contato 7187898023 Portão do Arrocha Eu tô sozinho Me adota, tô carente Mas tem que ser urgente Que eu tô facinho pra namorar No cinema Na casa dos amigos Sempre fico de vela Olhando o povo se beijar Não, eu não aguento mais ficar solteiro na balada Sem ter ninguém pra me amar Mas com todas que eu me envolvo Eu sempre quebro a cara Não acho uma pra casar Tô querendo corpo a corpo Quero dormir de coxinha Tô querendo caso sério Me tire dessa vida Na balada tá difícil Só fico com piriguete Me usou, me jogou fora Igual garrafa pet Eu tô querendo corpo a corpo Quero dormir de coxinha Tô querendo caso sério Me tire dessa vida Na balada tá difícil Só fico com piriguete Me usou, me jogou fora Igual garrafa pet, eu tô querendo corpo a corpo Quero dormir de conchinha, tô querendo caso sério Me tire dessa vida, na balada tá difícil Só fico com piriguete, me usou, me jogou fora Igual garrafa pet Eu sou reciclável, mãe Eu sou reciclável, mãe Você não quis, vixe, perfeito Sua amiga quis, e foi daquele jeito Foi tapa na bunda, na cara, pro chão de cabelo Na cama, no chão e no banheiro Foi daquele jeito Nelsinho, oh que apaixonado Vamos sim, ó Tava de blusinha amarela Jeito de safadinha, que é bem a cara dela Cheguei, foi chavecando, papo de gavião Pedi seu telefone, mas não me deu atenção E ainda pediu pra amiga dela me falar Que tava namorando, pra não incomodar Mas quando eu vi a amiga dela Fiquei arrepiado, parti pra cima dela Eu fui me aproximando, chamando sua atenção E aí que amiga dela caiu na domingo Você não quis, vixe, perfeito Sua amiga quis, e foi daquele jeito Foi tapa na bunda, na cara, pro chão de cabelo Na cama, no chão e no banheiro Foi daquele jeito Você não quis, vixe, perfeito Sua amiga quis, e foi daquele jeito Foi tapa na bunda, na cara, pro chão de cabelo Na cama, no chão e no banheiro Foi daquele jeito E tava de blusinha amarela Jeito de safadinha, que é bem a cara dela Cheguei, fui chavecando, papo de gavião Pedi seu telefone, mas não me deu atenção E ainda pediu pra amiga dela Me falar, que tava namorando Pra não incomodar Mas quando eu vi a amiga dela Fiquei arrepiado, parti pra cima dela Eu fui me aproximando, chamando sua atenção E aí que amiga dela caiu na domingo E não, você não quis, vixe, perfeito Sua amiga quis, e foi daquele jeito Foi tapa na bunda, na cara, pro chão de cabelo Na cama, no chão e no banheiro Foi daquele jeito Você não quis, vixe, perfeito Sua amiga quis, e foi daquele jeito Foi tapa na bunda, na cara, pro chão de cabelo Na cama, no chão e no banheiro Foi daquele jeito Portal do arrocha.com.br O site oficial do arrocha A noite bombando, ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi, eu já tava puxando seu braço E tome, tome, amasso Meu Deus do céu Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é a mais gostosa Tive nada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é a mais gostosa Tive nada na frente e atrás Se eu pegar você em um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, um Não quero saber de um Chega de gracinha Se eu pegar você em um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, um Não quero saber de um Chega de gracinha E o telefone do sucesso É 7187898023 A noite bombando, ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi, eu já tava puxando seu braço E tome, tome, amasso Meu Deus do céu Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é a mais gostosa Tive nada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é a mais gostosa Tive nada na frente e atrás Se eu pegar você em um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, um Não quero saber de um Chega de gracinha Se eu pegar você em um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, um Não quero saber de um Chega de gracinha Se eu pegar você em um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, um Não quero saber de um Chega de gracinha Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Não precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Me diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Não precisa me perdoar Não precisa me perdoar Não precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Me diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim E vai me ligar E vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa 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 E eu nada, hein, gatinho É meu sim, hein Vamos, sim, ó Essa gatinha é demais Mas tá muito tirada E eu nada Só olhando e desejando E eu nada Essa gatinha é demais Mas tá muito tirada E eu nada Só olhando e desejando E eu nada Meu coração acelera Quando vejo ela Tô com a vontade louca De beijar sua boca E ficar no escurinho Só um minutinho Pra te acariciar Mas eu não sei como Vou te conquistar Pois você tá tão difícil Nem bola me dá O jeito é E no terreiro Pedi a um pai de santo Para me ajudar Ai Essa gatinha é demais Mas tá muito tirada E eu nada Só olhando e desejando E eu nada Essa gatinha é demais Essa gatinha é demais Mas tá muito tirada Mas tá muito tirada E eu nada Só olhando e desejando E eu nada Um forte abraço Um forte abraço Mas eu não sei como Mas eu não sei como Mas tá muito tirada Mas tá muito tirada E eu nada Só olhando e desejando E eu nada 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 Só olhando e desejando E eu nada E eu nada E eu nada Pra se apaixonar Te dei tudo Dei meu mundo Dei paixão Te dei tudo Dei carinho Atenção E você nada Nada de me dar seu coração Larguei tudo Meus amigos Madrugada Diversão Larguei tudo Mesmo assim Me abandonou Na solidão E me enganava Tudo Que dizia Era ilusão Não sei Por que você Me deu tanto castigo Eu quis paixão Você só quis Brincar comigo Me humilhava Fez bagunça Em minha vida Eu sofri demais Contigo Graças a Deus Meu coração Já te esqueceu Nem adianta Dizer Que se arrependeu Hoje tem outra pessoa Do meu lado Um amor maior Que o seu Agora é tarde Já tem outra Em seu lugar Te dei amor Você não soube aproveitar Pode chorar Eu não quero nem saber Pode implorar Mas eu não volto pra você Agora é tarde Já tem outra Em seu lugar Te dei amor Você não soube aproveitar Eu me entreguei Você não soube Não me quis Mas encontrei Uma nova paixão Pra me fazer feliz Dei meu mundo Dei meu mundo Dei paixão Dei carinho Atenção E você Nada Nada De me dar seu coração Meus amigos Meus amigos Madrugada Graças Graças a Deus Já tem outra Já tem outra Em seu lugar Te dei amor Você não soube aproveitar Eu me entreguei Você não soube Não me quis Mas encontrei Uma nova paixão Pra me fazer feliz Agora é tarde Agora é tarde Já tem outra Em seu lugar Te dei amor Você não soube aproveitar Pode chorar Eu não quero nem saber Pode implorar Mas eu não volto Pra você Agora é tarde Já tem outra Em seu lugar Te dei amor Você não soube aproveitar Eu me entreguei Você não soube Não me quis Mas encontrei Uma nova paixão Pra me fazer feliz 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 Tá me provocando a noite inteira Falando em meu ouvido um monte de besteira Tá colocando a mão por baixo da cadeira Tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira Chega chegando Parte pra cima Pega pegando Entra no clima Faz, faz, faz Chega chegando Parte pra cima Pega pegando Entra no clima Faz, faz Por mais Pirou mulher Tá doida é? Vem que vem com tudo Que eu vou dar o que você quer Pirou mulher Tá doidaça Vem que vem com tudo Que hoje a gente se arregaça Vem que vem com tudo Que hoje a gente se arregaça E tá me provocando a noite inteira Falando em meu ouvido um monte de besteira Tá colocando a mão por baixo da cadeira Tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira Chega chegando Parte pra cima Pega pegando Entra no clima Faz, faz, faz Por mais Por mais Chega chegando Parte pra cima Pega pegando Entra no clima Faz, por mais Por mais Pirou mulher Tá doida é? Vem que vem com tudo Que eu vou dar o que você quer Pirou mulher Tá doidaça Vem que vem com tudo Que hoje a gente se arregaça Pirou mulher Tá doida é? Vem que vem com tudo Que eu vou dar o que você quer Pirou mulher Tá doidaça Vem que vem com tudo Que hoje a gente se arregaça Pirou mulher Tá doida é? Vem que vem com tudo Que eu vou dar o que você quer Pirou mulher Tá doidaça Vem que vem com tudo Que hoje a gente se arregaça Pirou mulher Tá doida é? Vem que vem com tudo Que eu vou dar o que você quer Pirou mulher Tá doidaça Vem que vem com tudo Que hoje a gente se arregaça E vem amor Comigo é mais gostoso Vem fazer amor No meu carrão dengoso Vem amor Fazer um movimento Tem perigo não Meu vidro é fumo é 100% É pra rocha É pra rocha Eu e você não vai Vem Tome amor Tome 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 amor Um a um Eu e você nesse jogo Ai ai Ui 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 A coisa pega fogo Vem amor Comigo é mais gostoso Vem fazer amor No meu carrão dengoso Vem amor Fazer um movimento Tem perigo não Meu vidro é fumo é 100% Vem amor Comigo é mais gostoso Vem fazer amor No meu carrão dengoso Vem amor Fazer um movimento Tem perigo não Meu vidro é fumo é 100% Tem perigo não Mãe Vem com o Nelsinho Vem Vamo se vó Já lavei Já aspirei Já preparei o som Vem que a noite promete O love vai ser bom Vem que eu vou te levar Pra outra dimissão Caiu na rede é peixe Meu carro é um alçapão E hoje tem Eu e você não vai ver Tome amor Tome 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 amor Um amor Eu e você nesse jogo Ai ai Ui 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 A coisa pega fogo Vem amor Comigo é mais gostoso Vem fazer amor No meu carrão dengoso Vem amor Fazer um movimento Tem perigo não Meu vidro é fumo é 100% Vem amor Comigo é mais gostoso Vem fazer amor No meu carrão dengoso Vem amor Fazer um movimento Tem perigo não Meu vidro é fumo é 100% Nelsinho Louco e apaixonado Nelsinho Passou da conta Passou da conta Agora Chega Está escrito em seu olhar O sentimento O sentimento quando acaba O coração então desaba Dá vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nesta falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Eu vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nesta falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Eu vou te esquecer Vai amanhecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Eu vou te esquecer Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Eu vou te esquecer Se você já não me quer mais Eu vou te esquecer Se você já não me quer mais Outra saída Ele casou e separou Não sabe por que foi Mas a galera tá ligada Ela é safada e ele é boi Ele casou e separou Não sabe por que foi Mas a galera tá ligada Ela é safada e ele é boi Vamos embora Eu disse tá de sacanagem Ele voltou pra ela Isso não é novidade Tá espalhado pra galera Geral tá comentando Não sabe por que foi Mas a galera tá ligada Ela é safada e ele é boi Ele casou e separou Não sabe por que foi Mas a galera tá ligada Ela é safada e ele é boi Ele casou e separou Não sabe por que foi Mas a galera tá ligada Ela é safada e ele é boi Eu disse tá de sacanagem Ele voltou pra ela Isso não é novidade Tá espalhado pra galera Geral tá comentando Não sabe por que foi Mas a galera tá ligada Ela é safada e ele é boi Ele casou e separou Não sabe por que foi Mas a galera tá ligada Ela é safada e ele é boi Ele casou e separou Não sabe por que foi Mas a galera tá ligada Ela é safada e ele é boi Mas a galera é safada e ele é boi Todo dia ele só pensa no boteco Ficar com os amigos entornando o caneco Mas na sua casa a galera tá ligada O que tá rolando esconde O que tá rolando esconde Esconde com a molecada Ei safada Ele casou e separou Não sabe por que foi Mas a galera tá ligada Ela é safada e ele é boi Ele casou e separou Não sabe por que foi Mas a galera tá ligada Ela é safada e ele é boi Todo dia ele só pensa no boteco Ficar com os amigos entornando o caneco Mas na sua casa a galera tá ligada Que tá rolando esconde Esconde com a molecada Ele casou e separou Não sabe por que foi Mas a galera tá ligada Ela é safada e ele é boi Ele casou e separou Não sabe por que foi Mas a galera tá ligada Ela é safada e ele é boi Ele casou e separou Não sabe por que foi Mas a galera tá ligada Ela é safada e ele é boi Ele casou e separou Não sabe por que foi, mas a galera tá ligada, ela é safada e ele é boi É pra roxar Vamos se morre Sonhei com você Será que a saudade me obrigou Pra gente se encontrar num sonho E outra vez lembrar do nosso amor Sonhei com você E deu pra sentir o seu calor Tão claro assim eu vi teu rosto E acho até que a gente se beijou Eu acordei sentindo dentro do meu coração Aquele aperto, sentimento forte de emoção Foi como se eu voltasse atrás da minha vida Que tempo bom Talvez você já tenha tido um sonho assim Que tenha machucado e fez também você lembrar de mim Você pensou no nosso amor O que chegou ao fim Quando eu acordei do sonho E não te encontrei Me deu tanta saudade E eu te procurei sem pensar Como eu queria te ver Deve ser a face oculta Do teu coração Que ainda sabe que você Na verdade é a minha paixão Que eu não consigo esquecer Eu acordei sentindo dentro do meu coração Aquele aperto, sentimento forte de emoção Foi como se eu voltasse Foi como se eu voltasse atrás da minha vida Que tempo bom Talvez você já tenha tido um sonho assim Que tenha machucado e fez também você lembrar de mim Você pensou no nosso amor O que chegou ao fim Quando eu acordei Quando eu acordei do sonho E não te encontrei Me deu tanta saudade E eu te procurei sem pensar Como eu queria te ver Deve ser a face oculta Do teu coração Que ainda sabe que você Na verdade é a minha paixão Que eu não consigo esquecer Quando eu acordei Quando eu acordei do sonho E não te encontrei Me deu tanta saudade E eu te procurei sem pensar Como eu queria te ver Te ver Deve ser a face oculta Do teu coração Que ainda sabe que você Na verdade é a minha paixão Que eu não consigo esquecer Depois daquele beijo Não consigo te esquecer Gatinha sensual Quero ficar com você Esse corpo gostoso Que me faz enlouquecer Gatinha estou querendo Um love com você Eu quero um love, love Quero um love com você Com você Eu quero um love, love Vem me matar de prazer Me matar de prazer Eu quero um love, love Eu quero um love, love Love, love com você Com você Eu quero um love, love Vem me matar de prazer Tô te filmando há muito tempo Quero ter você pra mim Pra gente ter um love, love E vem fazer comigo assim E vem fazer comigo assim Eu quero um love, love Quero um love com você Com você Eu quero um love, love Vem me matar de prazer Eu quero um love, love Love, love com você Com você Eu quero um love, love E vem me matar de prazer Depois daquele beijo Não consigo te esquecer Gatinha sensual Quero ficar com você Esse corpo gostoso Que me faz enlouquecer Gatinha estou querendo Um love com você Eu quero um love, love Eu quero um love com você Com você Eu quero um love, love E vem me matar de prazer Eu quero um love, love Love, love com você Com você Eu quero um love, love E vem me matar de prazer Tô te filmando há muito tempo Quero ter você pra mim Pra gente ter um love E vem fazer comigo assim Eu quero um love, love Eu quero um love com você Com você Eu quero um love, love E vem me matar de prazer Eu quero um love, love Love, love com você Com você Eu quero um love, love E vem me matar de prazer